Transcrição e Legendas Pedro Negri Terá um tempo para ficarmos sabendo se é permanente ou não. Mas não tem por que mantê-la aqui. Ela pode ir para casa tomando medicação vioral agora e nós podemos continuar o tratamento dela lá. Certo. Eu tenho alguns exercícios básicos de reabilitação e vocês vão fazer o seguinte. Vão flexionar a perna dela até o final e depois esticar. Como se ela estivesse andando de bicicleta. Tá bom. Dez rotações. Algumas vezes em cada perna. Tá legal. Acho que umas duas vezes ao dia. Tá. E o máximo que pode acontecer nesse caso é considerarmos uma cadeira de rodas para ela. E tem outro cachorro aqui de cadeira de rodas? Sim, ele se chama Watson. E ele está por aqui? É, Sidney, você devia conhecer o Watson. Ele pode te dar algumas dicas. Olha só pra ele. Esse é o Watson. Oi, amigão. Oi, Watson. Oi, Watson. Ele é o nosso cachorro paraplégico. Ele perdeu toda a sensibilidade nas pernas traseiras. Então... Tá pior do que você. O Watson não controla o intestino e nem a bexiga. Então, a cachorrinha de vocês fazer isso é fantástico e cede mais. É mesmo. Tem esperança. Como vocês podem ver, esse malandrinho anda melhor de cadeira de rodas do que sem ela. Ele corre pela clínica como se fosse dele. É uma geringonça incrível. É muito fácil de colocar e tirar. Leva apenas dois segundos. Mas eu acho que o importante é continuar com a massagem. E vocês também podem considerar hidroterapia. Ele nos dá tanto em troca. Ele parece muito feliz do jeito que está. Muito feliz. Na verdade, ele é incrível. Oi, amigão. Você é bonzinho. Quem é bonzinho aqui? Muito obrigada. Muito obrigada. Sorte, estamos aqui para o que vocês precisarem. Nós o conhecemos. Ela é um animal incrível. É uma felicidade estar com ela. Eu trouxe a Bia hoje porque ela tem uns pontinhos de coceira na pele e algumas pintinhas. Eu só quero examinar tudo porque está coçando um pouco. E eu estou um pouco preocupada. Ela foi deixada nos fundos, perto de uma lixeira lá na clínica antiga. E ela é a minha ajudante desde então. Ela pode ir a qualquer lugar e tem um bom tamanho. É. Ela ainda tem um pouquinho de medo de veterinários. Eu acho que o Dr. Bayer ficou uns oito meses dando petiscos até ela confiar nele. Oi, Dr. Bayer. Oi, e aí? Eu trouxe a minha pequena Bia. Oi, bebê. Você é um dos poucos que ela deixa pegar no colo. Para uma cachorrinha que me odiava tanto, ela mudou bastante, não é? Ela mudou bastante. Você é a mini Bia, mas podia ser menor. Olha, ela só está assim porque o senhor deu um monte de petisco para ela durante oito meses, lembra? Foram aqueles petiscos que me deixaram fazer isso agora. É, exatamente. Ela sempre teve perda de peso por alopécia. Eu só queria que você desse uma olhada na pele porque eu estou preocupada. Ela está com mais coceira? Parece que está coçando muito mais. Alopecia sazonal ou cíclica é um problema que observamos em alguns cachorros. Então, as mudanças das estações ou na duração dos dias desencadeiam mudanças na pelagem com base em como o clima deveria ser. Mas, às vezes, não é o que acontece. Pode ser apenas uma pequena infecção. Entendi. Vamos lá, Bia. Vamos fazer uma raspagem. Não fica com medo. Está tudo bem. Calma. Calma.